Eu estou por telefone aqui com o Capitão Farina, da Defesa Civil, direto da cidade de São Paulo, sobre as últimas informações das queimadas que atingiram a nossa região. Capitão, muito obrigado por atender aqui o nosso Cidade Alerta. Eu sei que o trabalho de vocês tem sido intenso aí no dia de hoje. E me diz aí, como é que está o acompanhamento da Defesa Civil em toda a nossa região? As últimas informações ao vivo aqui no nosso Cidade Alerta, Capitão. Padrinho, boa tarde. Prazer em falar com você mais uma vez. Bom, Padrinho, você viu, né? Infelizmente, nós tivemos essa situação que aconteceu não só na região de Ribeirão Preto, mas no estado como um todo. Nós tivemos várias pessoas que foram impactadas por esses focos de incêndio que aconteceram. E agora nós temos esse momento, deram focos de incêndio no estado. Nós estamos monitorando aqui pelo centro de incêndio de emergência. E deixamos 48 municípios de alerta máximo. Nós tínhamos emitido um alerta na última segunda-feira de risco de incêndio. Inclusive, você, sua equipe, conseguiu apresentar, mostrar a sua população desse risco de alerta. E durante os dias que foram se passando na semana, alguns municípios tiveram maior incidência de focos de incêndio. Então, com isso, eles foram colocados como alerta máximo. Nós seguimos ainda monitorando eles em que pede, ouve, nesse momento, a extinção de todos os focos. E também nós não temos registro de fumaça em nenhuma cidade, nenhuma região do estado. Capitão, a gente já consegue mensurar o tipo de prejuízo na nossa região, ou quantidade de área? Eu sei que o governador chegou até a divulgar um certo prejuízo, que passa de bilhão aí, né? Tanto estrago que a gente teve na nossa natureza. O governador falou de mais de um bilhão de reais. Nós estamos fazendo a atualização de dados. Até o momento, nós tínhamos ali registro de cerca de mais de 40 mil hectares de terra que foram impactadas no estado inteiro. Muita coisa. Nós tivemos várias cirurgiões que foram impactadas, além de Ribeirão, Sertãozinho, essa área. Nós tivemos ali também na Damantina, Aratatuba, Piracicaba também, sofreu bastante a região de Campinas. Sofreu bastante com esses focos de incêndio, que tiveram seu pico na última sexta-feira. Com isso, o governador determinou, o governador Tarsíde, a criação do gabinete de crise. Com o gabinete de crise, 7.300 pessoas foram mobilizadas ali com as agências envolvidas. E até domingo, nós já tínhamos mais de 15 mil pessoas atuando nessas várias frentes que foram apoiadas ali e coordenadas também pelo gabinete de crise. E sabe que esse trabalho é um trabalho em diversas agências, diversas instituições envolvidas, públicos e privados também, com o objetivo de tentar mitigar o máximo possível as consequências desses focos que eles tomaram no nosso estado. Capitão, vamos lá. O governador também falou sobre a possibilidade de incêndio criminoso, né? Porque é assim, se a gente parar para pensar, é óbvio que a Polícia Federal está investigando, a Polícia Civil, a gente sabe disso. Mas assim, não é possível uma quantidade de incêndio tão grande na nossa região de forma espontânea, né? Isso, enfim, acaba sendo... Falar que foi casa na causa natural, não dá nem para a gente acreditar nisso e é completamente inviável e improvável, né? Como é que está isso, assim? Vocês estão mais assim, adentro de toda essa história? Pessoas colocando de forma irresponsável, criminosa? O que a Polícia, o que a Defesa Civil sabe a respeito dessas pessoas que colocam fogo, Capitão? Olha, Poliane, nós temos três possibilidades, né? De fatores causadores de ignição do foco de incêndio. A primeira seria incêndio criminoso, intencional, porque só ela age criminosamente, intencionalmente. A intencional não criminosa, né? Se ela tem a intenção, mas não comete um crime, não quer cometer um crime. E a acidental, quando, de forma sem querer, ela acaba gerando um foco de incêndio. Sendo um exemplo bem prático aqui, bem pragmático, a intencional criminosa, pode ser uma pessoa que vai lá, coloca fogo ali em algum lugar, para aquilo pegar fogo ou até um balão, ali também, então, um crime. A intencional não criminosa, a pessoa que vai limpar o seu terreno e acaba limpando com fogo. E a acidental, ela pode usar alguma bituca de cigarro, usar alguma lixa, como, por exemplo, uma garrafa de água, ou uma garrafa de vidro, perdão, e acaba gerando ali o reflexo do sol com uma ignição. Então, tudo isso são fatores iniciais de ignição do foco de incêndio, somados com o cenário que nós estávamos passando no estado. E é a falta de chuva, o tempo seco, a vegetação seco, a unidade relativa do ar baixo, né? E também o corredor de unidade amazônico, que ele não está conseguindo atuar de forma eficiente aqui no estado, porque lá na Amazônia nós estamos passando por uma seca. Então, tudo isso, esses fatores potencializam ainda mais o sol com incêndio e um incêndio de grande magnitude. Capitão, o general, o comandante militar do Sudeste, que está aqui em Ribeirão Preto, disse à nossa equipe que amanhã vai ser feita uma reunião por volta de 7 horas da manhã para avaliar qual é a situação que a Defesa Civil coloca junto com o Corpo de Bombeiros, enfim, Forças Armadas prestando um grande auxílio para vocês aí da Defesa Civil e para o Corpo de Bombeiros. Como é que está a realidade hoje? Está controlada? Vocês acham que vão precisar de mais apoio? As Forças Armadas podem ficar? Tem alguma informação que a gente já pode soltar como novidade aqui no Cidade Alerta? Olha, Badiari, eu não tenho essa informação ainda, porque é uma informação que vai acontecer amanhã nessa reunião. O que a gente pode avançar é que a Defesa Civil segue monitorando todo o estado, segue trabalhando firmemente. e a Operação São Paulo Tempo, que está na fase vermelha, ela tem mobilizado aí todas as agências que ficam sempre nesse período, entre junho, setembro, final de setembro, começo de outubro, preparadas aí para realizar esse atendimento que necessário for mobilizar novamente, da noite de crise. Ok. Capitão, alguma coisa para a gente poder finalizar aí? Uma informação nova? Alguma coisa que eu não tenha perguntado e que seja relevante para a nossa região? Vocês estão monitorando isso incansavelmente? Bom, Badiariari, é só agradecer e pedir para repercutir que as pessoas que visualizem, pessoas com má intenção, colocando fogo em algum lugar, que elas liguem para o 90 Polícia Militar, dizem que denúncia 181, ou se caso elas identifiquem, se depararem com algum ponto de incêndio, que não tem ainda equipe de estado trabalhando, que elas liguem para o 99 Defesa Civil ou o 96 Contos de Bombeiros. Obrigado. Muito obrigado, Capitão, pela sua participação. Agradeço aí também o Coronel Engel aí, enfim, toda a turma, né? Toda a turma de vocês aí empenhadas em resolver isso, em auxiliar aqui nesse terrível caso que nós tivemos nesse fim de semana. Obrigado, Capitão. Grande abraço aí, viu? Um forte abraço, ficar com Deus. Estamos à disposição. Obrigado.